Boa noite, professor. Meu nome é Glaucia. Eu sou a mãe da Isabela Ferreira. O balé sempre foi muito importante para a Isabela, porque ela é uma menina que gosta muito de se expressar através da dança. Ela sempre gostou muito de dançar. E agora, na pandemia, tem sido muito mais importante ainda, por conta desse isolamento de não poder sair para brincar, não poder ir para a casa das amigas, as amigas não poder vir para casa, não ter aula diariamente. Então, ela estava ficando muito entediada, muito ociosa. E as aulas de balé é uma forma de distração, de entretenimento. E ela gosta bastante. Então, eu acredito que foi uma opção muito boa essas aulas online, né? Porque tem a interação com as outras crianças, com o professor também. Infelizmente, eu não posso participar muito desse momento, porque trabalho fora, né? E ela acaba ficando muito tempo sozinha. Então, o balé é uma forma de diversão para ela, digamos assim. Boa noite, professor. Desculpa não ter mandado vídeo para o senhor. É a correria muito grande, mas desculpe, tá? Então, professor, o que tem significado para mim as aulas de balé em casa? É que, assim, nesse tempo de pandemia, né? Que a gente não pode sair, não pode passear. Então, a diversão para a Maria é clara, né? E no dia que ela não faz, ela começa a chorar. Como, por exemplo, se o celular não está bom, aí já viu, né, professor? Então, assim, para mim foi muito importante ela ter participado desse balé em casa. E divertido também para a gente, até para o cachorro, né? Até para o cachorro que fica pulando na frente quando ela vai gravar. Gravar lá fora, no quintal. Então, assim, é muito divertido e também o carinho que o senhor tem pelas suas alunas, pelas mães, os pais dos alunos, né? Isso é muito importante para a gente poder estar falando com o senhor também, né? Então, é isso, professor. É muito importante, tá bom? Deus abençoe o senhor boa noite. Boa tarde, eu sou a mãe da Nicole Ascioli e as aulas para mim do balé, mesmo sendo online, como ela já faz o Gerando Falcões também, que é online, todos os sábados, né? Então, para ela, ela não fica tão, assim, chateada em saber que não pode ficar saindo de casa para ficar brincando com amiguinho, né? Devido ao Covid, a gente tem que estar sabendo lidar com eles. Então, as aulas do balé de quarta e sexta com o professor, para ela ainda fica bem melhor, porque ele interage, ele conversa, ele brinca, ele faz... Até eu participo, né? Que é muito legal, né? E no coral a gente tem que estar fazendo as notas musicals e é diferente da aula de balé, que é muito legal, muito legal. Eu adorei, professor, eu tomara que o senhor fique, né, mais vezes com a gente, né, dentro da nossa casa, que é um prazer. E, se Deus quiser, logo, logo a gente vai passar por tudo isso e vamos voltar para o que é normal, né? Um grande abraço para vocês, beijo. Boa noite, eu sou a mãe da Rayana Eduarda. Eu gosto que a Rayana faz as aulas porque o entretenimento para ela diverte ela. Ela, nesse tempo de pandemia, ela fica muito em casa, fica muito sozinha, não tem muito amigos, não pode brincar, né, com os amigos. Então, a aula para ela é uma diversão, é um... como posso dizer? É uma distração de tudo que a gente está vivendo, transporta ela para algo melhor. Ela gosta muito, as aulas são sempre dinâmicas, o professor sempre antecioso, sempre divertido, fazendo a aula ser divertida. E ela está sempre querendo mais, né, sempre ansiosa pela aula. Então, eu gosto muito por causa disso. Uma boa noite. Oi, meu nome é Marjorie, eu sou irmã da Maria Clara. E eu acredito que o balé tem sido, tem tido uma grande importância para ela, né, porque principalmente no momento, no cenário que a gente está vivendo, né, sendo, vivendo, querendo ou não, de maneira limitada, o balé está sendo uma forma de diversão e de distração para ela, né. Além de ser uma forma dela estar fazendo algo que ela gosta. Aqui todo mundo participa, até o cachorro participa, todo mundo participa. Então, está sendo bem legal, está sendo um momento de distração para todo mundo, né, para a gente não ficar habitulado, não ficar focado só naquilo. Então, está sendo bem legal, está sendo bem importante nessa interação das meninas e o professor do balé com ela, né, para ser algo que faça ela sair um pouquinho, né, da realidade que a gente vive. Oi, assim, eu gosto de dançar, assim, o porquê que aquece o corpo, que a gente brinca bastante e também a gente se diverte dançando mesmo. E a gente pode criar nossa própria dança, então, assim, eu gosto de dançar por causa disso, né, assim, além de a gente esquecer o corpo, né, a gente brinca bastante, a gente se diverte dançando. Então, eu gosto de dançar por causa disso. Tchau! Eu gosto de dançar por quê? Porque eu me sinto feliz, eu acho divertido e faz bem para a saúde porque dança é um tipo de exercício. Por que eu danço? Eu danço porque é uma forma muito simples a dançar e fazer balé. Eu fui mais investigando como dançar direito, tem várias músicas para fazer e para dançar também. E eu entrei para a Friar Bidicultura, tem muitas professores legais e professores também. Eu estou com o maravilhoso que ele me ensinou, numa forma bem simples, o que que é um balé. E ele ensinou em passo, em passo, em passo. Então, eu adoro fazer balé, é uma coisa que eu adoro fazer. Eu gosto de dançar porque eu acho muito divertido, bem legal, a gente faz muita brincadeira e eu gosto muito de dançar. E também, eu gosto de dançar porque eu sentia muitas dores e as dores sumiam quando eu comecei a dançar e me exercitar. Por isso que eu gosto de dançar. Eu vim de um lugar tão longe, fazer saudade em coração E trago a flor mais bonita do meu ser O céu que transborda em azul O sol que brota amarelo Nas nuvens os raios alarmam A chuva florena manifesto Nas ruas crianças descalças Em tuas cirandas de amor Eu vim de um lugar tão longe, fazer saudade em coração E trago a flor mais bonita do meu ser Eu vim de um lugar tão longe, fazer saudade em coração E trago a flor mais bonita do meu ser E trago a flor mais bonita do meu ser E trago a flor mais bonita do meu ser A laranja lua é meu céu Leve meu sonho de criança Pra cinzas do meu fogaré Eu vim de um lugar tão longe Fazer saudade em coração E trago a flor mais bonita do meu sertão Eu vim de um lugar tão longe Fazer saudade em coração E trago a flor mais bonita Do meu sertão E trago a flor mais bonita do meu sertão A que teus filhos te esperam com alegria A gralha cantam a cantar Coração insano a puçar Cuide bem do amor de quem fiz E trago a flor mais bonita do meu sertão E trago a flor mais bonita do meu sertão Obrigado.